Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e o Israel passou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam E lá na prisão Paulo e filas cantaram o hino de vitória Foi pela fé Se você tem fé, você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda, está sempre pronto A te defender E onde tem fé, Ele age com muito poder E nos traz a esperança espiritual E nos traz a esperança espiritual Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e o Israel passou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam E lá na prisão Paulo e filas cantaram o hino de vitória E foi pela fé Se você tem fé, você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda, está sempre pronto Ele é Deus e não muda, está sempre pronto A te defender E onde tem fé, Ele age com muito poder Se você tem fé, você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda, está sempre pronto A te defender E onde tem fé, Ele age com muito poder Foi pela fé Foi pela fé Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Tua noite foi de choro, mas amanheceu O dia em Deus mandou-se com a vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício E Deus lhe respondeu E Deus lhe respondeu Você terá resposta Em sua oração Um anjo recolheu No monte Moriá Abraão disse a Isaac O Senhor proverá Uma voz pra novo céu Disse não toque no rapaz Pois o cordeiro aí está Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Sua noite foi de choro, mas amanheceu O dia em Deus mandou-se com a vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício E Deus lhe respondeu Você terá resposta Pois sua oração Um anjo recolheu No monte Moriá Abraão disse a Isaac O Senhor proverá Uma voz pra novo céu Disse não toque no rapaz Pois o cordeiro aí está Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Você não pode parar Sua noite foi de choro, mas amanheceu O dia em Deus mandou-se com a vitória Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Você não pode parar Sua noite foi de choro, mas amanheceu O dia em Deus mandou sua vitória Sua noite foi de choro, mas amanheceu O dia em Deus mandou-se com a vitória O som que toca o seu coração toca aqui Rádio Pão da Vida Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida Rádio do Povo de Deus Muito bem, amados, queridos do Senhor Jesus Estamos no 14º dia da nossa campanha No Vale da Benção Aprendendo a Palavra de Deus Levando até vocês essa Palavra que liberta Que cura, que sara Essa Palavra maravilhosa de Deus para a sua vida Queridos, amados do Senhor Vamos falar hoje de algo muito importante para a vida do crente E nós sabemos que todo crente sabe disso Sabe que Deus só faz aquilo que lhe apraz O que é dizer lhe apraz? Que lhe dá prazer Deus, Ele não vai fazer nada Para agradar somente a mim ou a você Tem que agradar a Ele É por isso que nós temos que fazer também a vontade de Deus Para recebermos aquilo que Ele tem para nós E no meio disso existe um tempo de preparação Para nós recebermos aquela bênção Aquele milagre, aquela vitória que nós estamos esperando Há um tempo de preparação Há um tempo de busca Há um tempo para entregarmos a Deus as nossas vidas Esperando em tudo que Ele vai fazer E é importante você saber disso Porque isso vai lhe trazer fé, confiança Quando você aprende a Palavra de Deus Você adquire conhecimento de Deus Do poder de Deus Jesus Cristo disse em Mateus 22,29 Errais Por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus Ele estava dizendo Se você conhece a Bíblia Conhece o poder de Deus E a Palavra de Deus tem nos ensinado isso Ao longo do tempo E nós sabemos o quanto Deus tem feito Para que seus filhos aprendam dele Na maior parte do tempo Nós queremos fazer a nossa vontade Receber as coisas no nosso próprio tempo Mas o tempo de Deus Ele é diferente do nosso tempo O tempo de Deus é perfeito Em tudo aquilo que Ele faz Existem três caminhos Na vida Só tem esses três caminhos Como também só existe uma Trindade Santa Pai, Filho e Espírito Santo E nós Filhos e filhas de Deus Nós somos também triunos Espírito, alma E corpo Pastor, quais são esses caminhos? Esses caminhos são Caminhar no Espírito É o caminho O melhor deles Caminhar na carne Caminhar fora da presença de Deus Ou caminhar na sua própria vontade Como podemos explicar isso? Se você caminha na sua vontade Pode ser que a sua vontade seja Fazer em parte a vontade de Deus E em parte a vontade do diabo Como existem muitas pessoas Que praticam muitos pecados E acham que são de Deus Pessoas que vivem no mundo do pecado Achando que pertencem a Deus Não, eu sou de Deus Deus me compreende Deus me perdoa Eu tenho amizade com o cara lá de cima Trata Deus de qualquer jeito Sem reverência Sem respeito Sem amor por Deus E essas pessoas acabam Batendo de frente Com a severidade de Deus Com rigor de Deus E às vezes Até com a ira de Deus Eu me recordo agora E talvez me assistindo Exista pessoas que viam isso Quando uma quadrilha De oito homens Assaltantes de banco No Rio de Janeiro Eles tinham um caderno de oração Alguém deve ter dado a eles Esse caderno E quando eles iam sair Para praticar o assalto Eles abriam aquele caderno E liam aquela oração Na mente deles Deus iria protegê-los Tomando de assalto Aquilo que não era deles E eles fizeram isso várias vezes E conseguiram se sair Daquela situação Mas houve um dia Em que eles foram E no confronto com policiais No bairro de Bangu Houve uma troca de tiros E a polícia Matou os oito Morreram os oito De uma vez só Foi notícia nacional Na época isso E encontraram aquele caderno Todo salpicado de sangue Todo manchado de sangue E lá estava Orações de proteção Aqueles homens Desses três caminhos Estavam percorrendo o caminho De achar que poderiam viver Daquela maneira Assaltando Roubando E achando que pertenciam a Deus Tem muita gente Que pensa assim Porque não conhece A palavra de Deus Que diz Ser de santo Como santo eu sou Outras pessoas Têm outros pecados O pecado O pecado do adultério O pecado da prostituição O pecado dos vícios E acham que São de Deus Mas a palavra de Deus Diz Não sabeis vós Que sois templo E morada do Espírito Santo E que o Espírito Santo Habita em vós Se você destruir Se você destruir O templo do Espírito Santo Deus o destruirá Destruir como? Com promiscuidade sexual Com uso de drogas Com noitadas Nas farras Na bebedeira Isso é destruir o seu corpo Templo E morada do Espírito Santo Então essas pessoas Elas estão caminhando E se você conversar Com algumas delas Elas vão dizer Que são de Deus Ah, eu sou de Deus Eu não faço mal a ninguém Elas na verdade Estão fazendo mal Mais assim Do que as outras pessoas Mas os que assaltam Que roubam Fazem mal A muitas pessoas Existem aqueles Que vivem uma vida Completamente no pecado E que não tem nada com Deus Não confessam Deus Mas sentem prazer Em ser pecador Esses Estão na carne Estão na carnalidade E existem Aqueles que vivem Para Deus Que também erram Mas não erram Tão grave Como os que estão na carne Mas se arrepende E pede perdão a Deus Esses estão fazendo A vontade de Deus Estão dentro Da vontade do Senhor E nós temos que ter A certeza disso, irmãos Porque isso vai nos trazer Uma consciência Eu não vou servir a Deus Para agradar somente a mim Não Eu tenho que servir a Deus Para agradar a Deus Eu sou servo Servo É aquele que vai servir E quando eu vou servir a Deus Eu vou fazer a vontade dele E uma das vontades de Deus É que nós tenhamos A paciência de esperar Esperar por ele É preciso esperar por Deus Então nós vamos Trazer uma palavra de Deus Para a sua vida Falando sobre isso Porque nós precisamos entender Que o tempo de Deus Não é o nosso tempo O tempo de Deus Ele é perfeito E não há atrasos nele O tempo de Deus Está relacionado Ao tempo oportuno Para cumprimento Do propósito dele Da vontade dele Em nossas vidas Não pode ser medido Ou cronometrado Mas atua na nossa história De acordo com a vontade de Deus Muitas vezes Algumas pessoas consideram Que Deus está demorando demais Para cumprir determinadas Promessas em suas vidas A Bíblia nos mostra Um triste exemplo De precipitação Que foi o rei Saul Em 1 Samuel Capítulo 13 Versículo de 8 a 15 Ele antecipou-se Fazendo coisas Que não eram Da sua alçada Que ele não estava Autorizado para fazer Como sacrificar Por exemplo Estou com uma conselhinha Boa aqui Irmãos Graças a Deus E como consequência Ele perdeu tudo Em contrapartida Também encontramos Uma advertência A esse respeito Em 2 Pedro Capítulo 3 Versículo 9 O Senhor cumpre Suas promessas E é paciente Conosco Essas duas palavras Gregas Kairos E Kromos Podem nos ajudar A elucidar a ideia De que Temos sobre Tempo de Deus E qual o seu significado Nós vivemos No Kronos E Deus age Num outro tipo De tempo Chamado Kairos Deus criou Tudo Que existe Incluindo Kronos Tempo Cronológico Os seres humanos São dependentes Do Kronos Olha para o relógio Que horas são E tudo se faz Tudo que se faz Está ligado A esse tempo Ora para entrar Para trabalhar Ora para sair Ora para almoçar Ora para jantar Ora para dormir Mas o Senhor Não pode ser imitado Ao Kronos Por isso que Ele é eterno Sempre existiu E sempre existirá Ele sempre existirá E Ele é imutável Quando analisamos Por exemplo A palavra Amor Temos que recorrer Ao grego E seus significados Na Bíblia Ágape Filos Vamos encontrar Vamos encontrar Exemplos Lucas Capítulo 20 Versículo 9 O proprietário Davi ausentou-se do país Por muito tempo Evangelho de João Capítulo 5 Versículo 6 O paralítico Que esteve doente Muito tempo 38 anos Atos dos Apóstolos Capítulo 8 Versículo 11 Simão O mágico Desde muito tempo Iludindo os samaritanos Com suas artes mágicas Atos dos Apóstolos 13,18 Deus suportou Os costumes Do povo de Israel No deserto Por 40 anos Quando lemos Em 2 Pedro 3,8 Entendemos Que é Kairos Kairos É uma janela De oportunidade Que o Senhor Resolve atuar Podemos traduzir A palavra Kairos Como Tempo Ponto no tempo Momento oportuno Medida certa Aquilo que é decisivo Isso mostra Que aquele momento Marcante Quando tudo muda Quando o Senhor Ordena que o que está parado Comece a se mover Assim como A cada dia que nasce Vem algo novo Para nossas vidas Por exemplo Em Atos dos Apóstolos 17,26 a 30 Onde podemos Constatar o contraste No versículo 26 Lemos que o Senhor Fez todas as nações Para habitarem na terra Determinando-lhes o tempo Neste caso Kairos Dentro do espaço De tempo Há momentos Específicos Que o Senhor Determinou Como especiais Momento de mudança Momento em que Se abrem novas oportunidades Aqui podemos entender Concretamente O significado Do tempo Kairos Sendo um momento De decisão Época especial Em que o novo De Deus Pode surgir Com coisas novas Para acontecer Em nossas vidas Nunca Nunca Nós temos Está demorando Meu Deus Quem foi Quem foi que nunca Disse Jesus Apressa-te Senhor O salmista Disse isso O salmista Davi Falou muitas Vez Apressa-te Senhor Deus Ele não Precisa de tempo Para gerar o milagre Ele precisa De tempo Para nos preparar Para receber o milagre Isaías Capítulo 55 Versículos 8 e 9 Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos Do que a terra Assim como meus caminhos São mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos São mais altos Do que os vossos pensamentos Deus está dizendo Não é como você pensa Números capítulo 23 Versículo 19 Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura diria ele Não faria Ou falaria E não confirmaria A palavra está dizendo Deus é verdadeiro Quando relembramos A história do povo de Israel Que ficou cerca de 400 anos Na escravidão do Egito Clamando o agir de Deus Para que fossem libertos Como eles pensaram Que aquilo tinha demorado Aos olhos humanos Demorou muito Entretanto O Senhor Tinha prometido Um libertador Mas passaram-se Várias gerações Para que isso acontecesse Através de Moisés Quando o Senhor Fez a promessa Ao povo Acerca do libertador O cairos de Deus Já havia iniciado Mas foi necessário Guardar o cronos Adequado para isso Aleluia O momento que Moisés Chegou Apareceu em cena Quando ele apareceu Em cena Foi precisamente Quando o Egito Estava fraco Pela ação dos inimigos O que permitiu Israel Condições para sair Do cativeiro E ir para a terra Prometida Se você acha Ou estiver passando Por algum momento Que sinta Que Deus está atrasado Foque na fé Meu irmão Na confiança Confiança Que Deus faz as coisas Quando é tempo Perfeito Para isso Nem antes Nem depois Podemos lembrar Das palavras de Jesus Quando dizia A minha hora Ainda não chegou João 7,6 No entanto Depois houve outro momento Em que ele disse A minha hora Chegou João 12,23 Há o tempo de Deus Para a sua vida Para a minha vida E nós temos Que respeitar isso Nós estamos Falando disso Porque estamos Numa campanha Uma campanha Com duas pregações Por dia Uma no Pocinho De Jacó Que é um culto De meio dia Na igreja Pão da vida Na rua Filipe Camarão 1200 Ao lado da agência Dos Correios Do bairro 12 anos E outra agora Às 22 horas 10 da noite Aqui na Rádio TV Pão da Vida Tudo isso Para alimentar A sua alma Tudo isso Para encher O seu coração De fé Tudo isso Para mostrar Na palavra de Deus Que nós precisamos Respeitar O Kairos O tempo De Deus Ele é perfeito Ele é agradável Ele é acima de tudo O tempo Que nós precisamos Refletir Nos corrigir Procurar Nos parecer Mais com Deus Todo pai gosta De um filho Parecido com Ele Para que Ele possa Nos abençoar Sobremaneira Então entenda isso Meu irmão Minha irmã Entenda isso Deus Ele vai nos dar A direção certa O caminho certo A ser seguido Quando nós fazemos A vontade Dele Amanhã nós vamos Falar sobre A vontade de Deus Ela é perfeita E agradável Mas o que é Fazer a vontade de Deus Precisamos saber A melhor coisa De um filho É ter conhecimento Do seu pai O que seu pai pensa Se você tivesse Conhecimento Da personalidade Do caráter Da maneira de pensar Do seu pai Da sua mãe Você erraria menos Não é verdade? Com certeza Você iria errar Bem menos Pois isso Nós vamos ver Amanhã Aqui No 15º dia Da nossa campanha Nós queremos Agora fazer Uma oração E nessa oração Sabe o que Nós vamos fazer? Nós vamos pedir A Deus Paciência Lembra do Salmo 40 Quando o salmista Davi disse Esperei com paciência No Senhor Ele esperou Não foi? Não está lá Dizendo no versículo 1 Mas no versículo 2 Olha só Como é bonito Vamos abrir a Bíblia Aqui no computador Que é mais rápido Graças a Deus Hoje tem Bíblia Todo lugar que a gente Quer tem, né irmãos? No computador No celular Você pode baixar A quantidade de Bíblias Que você quiser Salmo 40 Deus ouve Deus ouve A alma paciente A obediência É melhor do que O sacrifício O salmista Faz uma oração A Deus Para que o livre Dos males Esse salmo É um salmo De Davi Salmo 40 No versículo 1 Ele diz Esperei com paciência Pelo Senhor Ele se inclinou Para mim Quando diz Ele se inclinou Está dizendo Ele Botou o seu ouvido Para ouvir o meu clamor Ouviu o meu clamor Também me tirou De uma cova De destruição De um charco De lodo Pôs os meus pés Sobre uma rocha Firmou os meus passos Ele estava cambaleando Estava cansado O que era Se cambaleando Eram as dúvidas Será que eu vou ser abençoado Olha o versículo 3 Pôs na minha boca Um cântico novo Um hino ao nosso Deus Muitos verão isso Temerão E confiarão no Senhor Muitos verão A bondade de Deus Na vida do salmista E confiarão nele Vamos orar queridos Ore comigo Ore comigo Dizendo Pai Santo Deus querido Pai amado Abapai Papaizinho Nós estamos aqui Na tua presença Fazendo esta oração Agradecendo Deus Porque a tua mão Está sempre estendida O teu olhar É misericordioso Para com todos nós Oh Deus Abençoa teus Filhos e filhas Nos dá Senhor Sabedoria Para esperarmos O teu tempo Nos dá paciência Para aguardarmos O teu agir Pai Abençoa todos Os irmãos e irmãs Que estão conosco Nesta campanha Os abençoando Deus Para que esperem Com confiança Pois tu és o Deus Que não falha Deus Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que tem votos E propósitos E propósitos Com a casa Do pai Todos que desejam Abençoar a tua obra Todos que oram Por ela Abençoa Deus Quem está na campanha Tem tantos irmãos e irmãs Precisando tanto Do teu agir Deus Não é ousadia Errada Pedir que o Senhor Se apresse Que o teu milagre Seja mais apressado Seja urgente Para socorrer Teus filhos e filhas É isso que pedimos Meu paizinho E já agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Amém Amém queridos Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor A gente se encontra Às seis da manhã Na oração da manhã E amanhã dez da noite Tem mais Amanhã no décimo quinto dia Vamos falar sobre A vontade de Deus Conhecer melhor A vontade de Deus Os planos Os projetos Que Deus tem Para mim E para a sua vida E isso é algo Que você precisa conhecer Na palavra da Bíblia Sagrada Tá bom? Fiquem na paz Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Nos ajude Canal crescer Compartilhe esta campanha No Vale da Benção Para que mais pessoas Sejam edificadas Pela palavra de Deus Fiquem na paz Eu quero aqui Deixar um abraço carinhoso Olha Beijar essa ovelhinha É como se eu estivesse Beijando todos os irmãos e irmãs Que são ovelhinhas Da pão da vida Você que é ovelhinha Distância Onde você estiver Nosso muito obrigado Deus lhe abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Cristo Fique na paz Do Senhor Jesus É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo Do Espírito Santo Obrigado.